Ah, o Raul, você tem que esperar quem vai perder daquela lata Tô aí, agora Lezo contra Joker Ambos conhecidos O Lezo foi o último campeão de PM O Joker vem numa... Quando me ajuda, esqueci Quando o cara não vem numa crescente, ele vem numa... Descendente, então, o Joker infelizmente vem numa descendente aí Vem vindo com o buraco Não sei agora, eu tava nessa dúvida, descente ou descendente? Descendente... É, e descendente sou eu, eu sou descendente de italiano Decrescente? É, é verdade Isso aí, valeu, boa explicação O que é o teu papo vai sofrer nessa média, porque os contos da Kraut Até 80%, mas já passou, né? É, já passou, agora pode bater Vamos ver Mas é o seguinte, eu acho que se o Lezo passar, ele é campeão E se o Joker passar, o Foca é campeão Eu acho que essa é a minha predict Eu acho que o Foca come já a tartaruga assim no almoço, no jantar e se der e come na ceia ainda um pouquinho O Lezo inundou e ele não falta o fundo pra voltar pro jogo Ah é, o Lezo agora só falta um kick, velho, ele só dá falta um kick nesse jogo Ó Nossa Nossa Eu pensei que aquela cheira ia matar os dois, mas ainda eu bokei, ó É, Lucas Master, ele não quebrou a shield, ele matou com o pé Mas é um nerd, tá muito fácil Galera de pica jumbá Ah, 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 ah Sei lá, será que as vezes eu leio os comentários da stream e parece que a galera tem uns 10 anos de idade, não sei Ah, 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 ah Continuando aqui, amor de Deus, é, diversão É, é Se não vai jogar, vai vir assistir Zero reais Zero, zero dinheiros, zero de uma E hoje não tem prêmio nenhum, é só pela diversão mesmo E é isso aí, 5 minutos no metrô, pelo amor de Deus Apoio de Dash, o Team Dash que faz os campeonatos atuais com premiação em São Paulo E o OneUp Smash 4, no caso, OneUp Smash, há mais de 52 anos no mercado Não, não, desde 2004 Desde 2004 Então já fazem 21 anos Faz 14 anos 11 anos, 11 anos, nossa, eu tô bom de volta hoje É verdade, 2004, né, tá certo O OneUp Smash 4, ele tá ativo É, é, é Tem 10 anos, acabou, tá Que nem Bro Alisson Bro Alisson Bro Alisson, é o Bro Alisson Vendeu, vendeu, vendeu essa aí Bro Alisson, vendeu O Leso não tá nem aí, ele dá o 10, o Leso não tá nem vendo Ah, no mercy O Leso já tentou a segunda vez dar Spike Mas bom daí do Joker aí Ê, inovação, hein E na cara do Joker O Cadu de Ouro não cai no mesmo golpe duas vezes Ele caiu já duas, tipo, em seguida ainda Brozinho Brozinho, brozinho, no máximo Até despertar certo no sentido Falar com a Saori Ih, tem muito episódio Não é digno ganhar uma Cadu de Ouro Eu lembro de como as coisas podem ser aleatórias Olha isso, ó Olha o combo de Falcon Kick Uh, o Joelho Nossa, o Leso viu duas taparugas, não é possível Olha onde ele foi fazer, Edward Vai chamar quem? O Jonei O Jonei O Jones O Joninho É Jonei É em inglês, é Jonei Gente, o Joni Jonei É Jonei Chamo o Jones Ok Eu falo brasileiro? Eu também falo brasileiro É Jonei É que nem a... Jonei É que nem uma... Oh, o Pedro parou o gizadelo e deu a de hog É que nem lá perto da casa do Quinho Uma travessa da... Rolando de Garro Como é Rolando da rua? É Rolando de Garro Eu vi, eu vi Mas ele ainda é bronzinho Ele caiu duas vezes no mesmo golpe em seguida, velho Cara, eu vi Não é cavaleiro de ouro Não existe Oh, o Leso Leso Pensa direito Você vai jogar contra o perdedor dali, ó O Leso com o soco do irmão Não funciona Não funciona, mas tá... Tá tendo Tá tendo? Tá tendo? Mercados tá tendo Hoje tá patrocinando bem Oferecimento de mercados tá tendo, velho Tá tendo hoje tá... Tá patrocinando bem aqui Hoje o Tateno ofereceu dois sacos de arroz e uns bolinhos, uns takoyaki Olha, o vencedor vai ganhar duas decisões do Raviv dessa porra, hein? Ô, louco O patrocinado não cheou, hein? Agora o Chão aqui tá dando... Tá fazendo a parte gay do dia É muito amor, né, gente? É... 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 Agora santa tartaruga É... Tchau, meia dúzia Graças a Deus tá indo embora Não gosto de você O louco É muito velho É muito joelho É muito capitão Ooooooooh Ooooooh Segurança Adora o joelho do Wes O... 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 O Joker Ele acabou de ser graduado na escola de day do Foca Hoje, parabéns pra ele Vamos dar parabéns O Joker Ali, ó O Foca tá assistindo O mestre ali, ó Acabou de dar o aval Da... Da escola de day O louco Dá um smash Que que é isso? Empurrou Escola Mano É muito trabalho É muito estudo pra entrar nessa escola aí, ó Sim Ooooooh Olha o joelho cantando Se formou na escola de day do Foca Já tá fazendo uma pós em criança esperança Muito obrigado O Lêncio viu outra edge, cara Ele viu outra edge Demora lá aqui pelo lado de guarda E é ridícula Ô Lêncio, tem que abrir uma faculdade, cara A faculdade de pensadores do Lêncio Filosofia, filosofia 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 na FUC com o Lêncio, velho Aí, ó Vamos falar lá pro seu professor lá, ô Yoshi Contratar o Lêncio pra dar aula de filosofia É muita cuca aqui, ó, mano É muita cuca ali, ó A tataruga aí, ó Tentando galgar uma porcentagem Mas o joelho quase cantou ali pra gente E o Lêncio tá com o joelho coçando hoje, hein Ih, a tataruga foi, voltou, voltou Opa Ooooooh É muito rando Uh, salvou Não dá, não dá pra prever, não dá pra prever os golpes É muita coisa rando Nossa, eu vi um pop, um pop, um punch aqui, velho Ah, o Strat não toma isso Eu já, outro dia eu tava pensando na match Eu pensei que o Lêncio não vai conseguir o Strat Ooooooh Ele não vai embananar o Strat No máximo o Rocha, assim, ó Aí tem que colocar ele contra o Chileno Aí tudo bem Aí outra coisa não Por que que ele ganha com o Alco? Por que que ele ganha com o Alco? Essa é a hora Eu não vou ganhar Que coisa linda Não, 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 pera, pera Agora, ó Que coisa linda A escola de Day do Boca Ele é ruim, cara É, Deus sai, hein, Joker Isso é pra você largar e ir dar crush cancel toda hora, seu viado Vamos pra Pokémon Stage agora Ô, louco, capitão, mano Foi sem brincadeira pra cima e deu um grab ali, ó Ó, molhou, molhou Deu banho no capitão Opa, olha o combo Que isso Foi quase T-top, smash ali, o Lesu não conseguiu nada Ô Bom, vamos lá Voltando a partida, Lesu Tomara que é 9 mais, porque a diversão é demais Vai, Lesu, usa o fogão kick aí, vai, mano Um bom grab aí do Joker Ó, o Lesu ficou parado ali Pensou, pensou, pensou no fogão kick Secou a mão na coxa, secou a mão na coxa Ó o Dare Melhor de 5 isso aí A luz espalha não é melhor de 5 Puta que pariu, hein Já o que conseguiu Eliminar o O Lesu Sem tomar nenhum por cento Que já é bom Impressionante O Joker não ganhou não, tá Só pra avisar 1x0 pro Lesu Dá 1x1 Boa técnico do Lesu ali, mas não deu, né Duas seguidas não dá Uuuu O Lesu Em vez de fazer um simples com o joelho, não Por que, né Não, vamos dar um F-Smash aqui Soco do irmão, jogando pra fora do stage Um up E esse F-Smash aí Vixe, vixe Nossa, velho Quase, quase um sandbag O Skurto, o Capitão pisou na barata ali falando pra parar Quase que o Skurto, quase que o Skurto quebrou e o Skurto foi pra frente Pique, pique o Mario Bros Deve ser com o Mario Bros. ali pra frente Se não pegou o Kato, sabe Mano, eu não consigo entender Como o cara me contou com o EdGuard Onde ele só tem que segurar Ed É Ih, deve estar reinando nesse jogo, hein Será? Será, hein Ai, errou Errou EdGuard Nossa Nossa, mano É que roubou, roubou O Skurto, roubou Nossa, que isso Agora o dedo tá jogando direitinho, né Ah, tá sim Tá aceitado, tá aceitado Não, não é, não é Fyron Core, mas tá, tá bom Ó, EdGuard do Joker, linda Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, leso É agora, hein Joelho leso Mas que satanás Ali era o joelho, porra É, mano, porra E eu nem jogo de Capitão Falco, mano Tem um setup ali, ó E, ó 55 passos assim 67 e acumulando, hein E, JV, é isso, mano Tô estudando lá, não é mais E, ai, joelho Ah, caralho Filha da puta, mano Dá o joelho nesse caralho, porra Dump tilt Como ouvi, como ouvi disso Mesmo, você não é o Rex Pode fazer o básico Olha, agora, ó Se tivesse usado o joelho, aí, ó Vai perder ainda Puta merda Nossa, velho, que perigo O Joker, o Joker tá perdendo todo mundo hoje O Joker tá quase um bispo no confessionário, mano Ele fez a pós-graduação O Joker virou evangélico, mano Ele tá perdoando todo mundo E, leso E o leso também não quer ajudar, né O leso quer entregar O leso vai entregar E, leso Aí ele mostrou Por que que não é o leso Soco do irmão Vamos ver se o leso Faz alguma coisa de bom agora Ih, ih Ah, mano Ah, eu salvou ele, mano Não Ah, até que enfim Oh, na moral, na moral Na moral, vocês dois Deem as mãos e abrem uma igreja Porque eu A porcentagem de perdão, ó Tá aqui, ó É um É um deixa que eu deixo Ali, ó É um deixa que eu deixo Não me mata você Não me mata eu Me mata você Para doar uma estoque Ligue 0,330 Meu Deus do céu, hein O joker não sabe Que é de hog, não, mano Na moral Tipo, o maior Edguard no Capitão Falca É de hog Se eu voltar pulando E baixe Olha que difícil, velho Ele fez Meu Deus Ele aprendeu Joelho Der, der Oê Esse der aí Pra acertar Era igual o der Do Robin do Dedê No Brawl, velho Acertava 1 em 1 mil Mas quando acertava Mas quando acertava Era a palma É, Dedê, caralho É terrível Mas você sabe Que é verdade, né São viado O Robin com aquele Pé que é roubado Ele dializa o der Pum Aquela cachaça Lá do der Gastando a gasolina Gastando a gasolina Ih, team grab Team grab, ó Team grab, velho É true É true É true É true Como Opa 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 Nossa Com o fraquinho Ele deu como Passar o grab, velho Aí sim, Lendo Ah, isso é outro Mesmo quase finalizou Agora o Joker Os dois estão bem enviados Oh Nossa Aprendeu só na hora que eu falei Agora já esqueceu de novo Já esqueceu de novo como joga Tá no automático Olha, olha Aí acertou, né Que é isso, cachoeira? Falando em cachoeira Tem uma ponteira Aqui na X-Way Lush Tá me molhando Mas tudo bem Não tem problema A luta dos dois bem standard ainda Acertou a joelhada A joelhada não A pesada Até o narrador tá vindo demais Vai ter que ensinar de novo Como é que é de guarde nele Não lembra mais E pra quem fala que coach tá banido Eu quero que vá pra Hoje é só diversão Hoje é só diversão Hoje é Hoje pode falar palavrão Hoje pode ganhar dinheiro do foco Ui, quase Ih, soco no irmão De nada, Luquinha Quanto, quem? Slank Que partidaça Oh, tão zoando aí o chat Oi Vitor Swimmer Essa é nova, hein Tô dizendo se não vai O Vitor Swimmer é aquele cara do Do fórum Que ele nunca aposta nada E quando posta umas partidas Diminha Ele faz um no chat Dá a maior análise possível Caramba, até agora Eles estavam jogando pra jogar Nossa, velho Oh, Black Jet Oh, Black Jet Você e B-Light Caramba, velho A gente É a quarta partida de PM E os caras jogaram uma melhor de 3 Ali do Will, mano E que jogo Oh, diminui pra 4 minutos Nas partidas de Will, mano 2 stock 4 minutos, mano Demorou pra caralho Não, pior que tem gente no Brasil Querendo mudar pra 3 stock ainda Não, não Quem é que quer mudar pra 3 stock E levanta a mão Os caras deixam Oh, vai se não der Por que isso é 3 stock, mano? Ah, se tiver um SD, treina pra não ter, ué Gaguejou 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 Tá fodido Boa Contra 3 stock no Smash 4, você também? Você quer 3 stock no Smash 4? Não Não, eu quero uma resposta sim ou não Não, eu quero uma resposta sim ou 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 não, eu quero uma